Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Pessoal, tô vindo com mais um videozinho de compras. São essas comprinhas aqui dessa empresa, né? Tem duas notas, mas é uma compra só, tá? Inclusive, nessa daqui só tem, ó. Vamos ver se dá pra focar. Só a torcida. Eu não sei pra que tanto papel, pessoal. Se caberia aqui, eu acho. Mas, tá bom. Bom, então essas são as notas, que seria uma nota só, dessas comprinhas aqui, tá? Eu já tentei gravar esse vídeo antes, por isso que já tá aqui. O meu celular tá horrível, pessoal. Se começar a travar aí, vocês me desculpem, tá? Então... Tá, vamos continuar. Era pra eu ter gravado essa mercadoria, era pra estar no último vídeo. Só que eu optei, porque nessa caixa tem bastante coisinha. E tem umas novidadeszinhas que eu quero mostrar pra vocês. Então, ia alongar muito o vídeo. Então, deixei pra gravar nesse aqui. Tá ok? Bom, vamos lá. Pessoal, eu pedi uma caixa desse Nissin Lamen, sabor galinha caipira. Uma caixa. Tá aqui. Eu pedi uma caixa de torcida. Essa torcida, pessoal, é pimenta mexicana. Eu trabalho só com esse sabor, tá, pessoal? Só com a pimenta mexicana. No início, assim que eu inaugurei, eu coloquei outras marcas. Outras marcas, não. Desculpa. Outros sabores. Só que eu percebi que a torcida mexicana... A pimenta mexicana vendia e os outros, os outros sabores iam ficando, iam ficando. Acabou que elas não vão ficando mais gostosas quando passa algum tempinho, sabe, pessoal? Então, eu optei por trabalhar apenas com aquela que tem mais saída. Então, a que vende mais é a torcida... A torcida que vende mais é a pimenta mexicana. Então, eu só pego a pimenta mexicana, tá ok? Nossa, tô meio enrolada. Também já tentei gravar esse vídeo tantas vezes que eu já nem sei se eu já falei ou se eu não falei. Eu espero que no final dê tudo certo. Pessoal, eu pedi de novo uma caixinha dessa Nutella, que vem com 10 unidades. Essa da pequenininha. Pessoal, vende muito isso aqui. Eu acho que é a terceira vez que eu já tô pedindo. A molecadinha pira, pessoal. A hora que chega aqui na mercearia com a mãe, com o pai, eu quero, eu quero, eu quero. E eles endói, eles ficam loucos. Mesmo sendo um produto caro, é um produto mais carinho. Só que vale a pena o investimento, pessoal, porque a molecadinha fica louca. Eles querem de qualquer jeito a Nutella, tá? Então, é um produto aí que vale muito a pena estar investindo. Eu aceitei a sugestão do vendedor. Tinha um pouco de receio de pegar essa mercadoria, como outras que eu vou mostrar já já pra vocês. Mas valeu muito a pena pegar porque é a molecadinha endóida. Eles ficam pirados. Então, tá aí. Mais uma caixinha de Nutella. Tá ok, pessoal? Bom, aqui são, dentro dessa caixa, né? Eu vou tirar pra vocês verem. Seis unidades desse café solúvel. Ó, são seis unidades desse café solúvel. Pessoal, eu perdi, acho que umas quatro vendas desse café solúvel. Por quê? Vinham clientes aqui perguntando se eu tinha café solúvel e eu não tinha. Então, eu fui no mercado e procurei alguns fornecedores pra ver se tinha esse café solúvel. E aí, ninguém tinha. E pra comprar no mercado não valia muito a pena. Eu vi o preço, achava muito caro. Então, acabou que demorou pra eu conseguir essa mercadoria. E essa empresa tinha. Então, por que que eu tô falando isso, pessoal? Porque tudo que me pedem, e eu não tenho na mercearia, eu procuro providenciar. Eu já falei isso aqui no vídeo pra vocês. A gente não tem hoje. Pode passar uma semana, duas. Mas assim que a gente conseguir, a gente providencia. Pode ser que a venda disso aqui não seja horrores. Mas um cliente ou outro, uma hora vem e vê, e olha, e quer, e leva. Então, a gente tem que ter, né, pessoal? A gente tem que procurar ter um pouquinho de cada coisa pra não perder venda de uma mercadoria. Acaba fazendo uma venda casada de um café solúvel. A pessoa leva um leite, leva um açúcar e aí vai. Tá ok, pessoal? Então, é isso. Eu comentei já em outro vídeo que eu já perdi venda do café. E deu certo, pessoal. Consegui com essa empresa aqui, eu consegui esse café melita solúvel. Então, peguei seis unidadezinhas pra testar, pra ver como que vai ser a saída. Tá ok, pessoal? Bom, agora vamos aqui pra essa caixa. Bom, eu peguei um pacotinho dessa escova de dente, dessa Condor. Ela é uma escova mais baratinha, tá, pessoal? Ela não é uma escova, é uma mais inferiorzinha. Eu já trabalho com ela, inclusive as minhas, deixa eu mostrar ali. As minhas só tem quatro unidades, tá vendo? Aí eu pedi mais esse pacotinho. Eu vendo ela a R$2,90 cada escovinha dessa. E vendeu super rápido, então, peguei mais um pacotinho. Tá. Pirulito Sete Belo. Eu vou explicar um negocinho pra vocês desse Pirulito Sete Belo. Tá. A minha vendedora da Bombonier, daqui da minha cidade, eu tenho uma vendedora aqui, pessoal, porque tem uma casa do doce aqui. Eles têm vendedores que trabalham na rua e na região vendendo as mercadorias deles. E a maioria dos produtos que eu tenho aqui, nesse meu baleiro, ou nos potes de doce, eu pego dessa representante, que é essa moça que me atende aqui na cidade. E ela também tem o Pirulito Sete Belo. Eu, até então, pegava com ela, tá, pessoal? E aí, ela chegou um dia e disse que o Pirulito Sete Belo teve um aumento. Ele, ele de, acho que de 13 centavos, ele foi pra, não, minto. Ele, acho que de 15 centavos, ele foi pra 20 centavos. E aí, eu peguei, eu comprei, mas ela falou, você vai ter que vender a 30 centavos. E eu vendo bem esse Pirulito Sete Belo, pessoal, então não quis aumentar, sabe? Então, continuei vendendo a 25 centavos, mas aí apareceu esse vendedor. E dele, eu tô pegando a 17 centavos. Então, dela, eu tava pagando 20 centavos, porque teve o aumento. E dele, eu tô pegando a 17 centavos cada Pirulitinho, entendeu? Então, agora, eu tô optando por pegar dele. Eu não sei se vocês viram, eu ainda tenho bastante ali, ó. Só que ele passa de 15 em 15 dias, então, todas as vezes que ele passa, é o tempo de venda desse pacotinho. Tá ok, pessoal? Bom, é só pra explicar pra vocês, porque, às vezes, é interessante. Centavos é mínimo, mas nessa crise que a gente tá aí, tá enfrentando aí, pessoal, com esse aumento de cesta básica, o que a gente puder tá jogando uma margenzinha aqui, outra margenzinha ali em qualquer um outro produto, vale muito a pena a gente prestar muita atenção nisso. Tá ok, pessoal? Então, tá aí, ó. O Pirulite Sete Belo, eu tô pagando 17 centavos, então, você joga a margem de 40%, que é a margem de 40% na Bombonier. Pra quem não sabe, pessoal, eu trabalho com 30% na mercearia e 40% na Bombonier, tá ok, pessoal? Então, o Pirulitinho aí pagando 17 centavos e vendendo a 25 centavos, tá ok? Bom, pessoal, aí eu pedi 10 unidades desse talharinho, deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês. Eu pedi somente 10 unidades, pessoal, desse de carne com tomate. Eu tenho um pouquinho ali ainda de bolonhesa. A princípio, eu tava pegando de 4 queijos e outros sabores lá, só que teve até uma... Acho que uns 3 desse 4 queijos aí que acabou vencendo, pessoal. Então, pra gente não ter perda, acaba que eu só tô pegando aquilo que tá vendendo mesmo. Então, como eu ainda tenho um pouquinho de bolonhesa, eu só peguei desse de carne com tomate. Então, eu peguei só 10 unidadezinhas pra gente ter mesmo. Porque... Só um minutinho. Voltando aqui, pessoal, acho que eu concluí aqui, né? Então tá. Eu só tô pegando, pessoal, a mercadoria que tá vendendo, tá? Então, é... A princípio, a gente tem uns erros sim, é natural, tá? É... Começo, início de comércio. Às vezes, é... Você nunca trabalhou com esse tipo de coisa. Então, você... Erros a gente cometem sim. É natural. Só que hoje, você sabendo que esse produto não vende, então você não vai comprar uma quantidade grande. Ou mesmo, tipo assim, igual esse aqui, eu peguei só 10 unidades, porque... Eu poderia pegar 20 unidades, mas eu falei, vou pegar só 10, porque eu tenho um pouquinho do bolonhesa, então não tem necessidade de pegar um monte se não é uma... Se não tem uma venda maluca como o Nissin. O Nissin já vende bastante, mas esse aqui já vende um pouquinho menos. Então, vamos pegar aí só um pouquinho. Tá ok, pessoal? Só pra ter mesmo aqueles clientes que pedem, e a gente tem. Ó, sardinha, pessoal, eu peguei 12 unidades de óleo, sardinha coqueiro, tá, pessoal? É a única que eu trabalho aqui na mercearia. E é a única empresa que eu consegui um preço bacana, tá? Então, é a única que eu trabalho. Eu trabalhava com uma Gomes da Costa, mas, enfim, não tava conseguindo preço, e essa daqui foi a que deu certo. Então, tá. Então, eu pedi 12 de óleo e 12 de molhinho. Eu vendo super sardinha aqui, pessoal. Tá ok? Ó, eu peguei um fardinho desse que vem com 20 unidades da bolachinha biscoito recheado, bolacha recheada. Eu falo assim, pessoal, porque em cada região, cada um fala de um jeito, né? Então, entendam aí como vocês falam, cada um nos seus respectivos lugares. Bom, a tortuguitinha, o biscoitinho recheado tortuguita, eu, no último pedido, eu não sei pra quem assistiu o vídeo, pra quem não assistiu, assistam lá, pessoal. Eu pedi 2 de morango e 2 de chocolate. Só que vieram 3 de chocolate e 1 de morango. Então, agora, nesse pedido, eu só pedi o de morango, porque eu ainda tenho lá um de chocolate, tá? Ainda bem que vendeu bem, então perda a gente não vai ter. Mas aí, só fiz esse pedidinho pra tá completando aquilo que... que tava precisando mesmo, tá ok, pessoal? Bom, aí agora eu vou mostrar pra vocês esse aqui primeiro, que ainda não é novidade, que é o Kinder Joy, que eu já falei pra vocês dele aqui, pessoal. Eu peguei uma caixinha junto com a Nutella, né? Eu ia mostrar ali a Nutella de novo, mas não. Junto com a Nutella, eu peguei uma caixinha de Kinder Joy, e aí quando eu fiz pedir de novo, pedi de novo, e vendeu super bem. Então, pedi de novo, mais uma caixinha de Kinder Joy. Como eu disse, é igual a Nutella, é uma... Só olhando aqui pra ver se tá entrando, gente. É uma mercadoria um pouquinho mais cara, mas a molecadinha fica louca na hora que vê. E aí, pessoal, eu aceitei a sugestão do meu vendedor também, e decidi pegar... Deixa eu tirar aqui. Decidi pegar, pessoal, Kinder Ovo. Oh, meu Deus do céu. Foi uma luta, viu, pessoal? Porque eu acho muito caro. Mas diz que é o preço, e que vende, e vende muito, e então vou acreditar nele, porque eu acreditei nele, né? Na venda disso aqui. E acreditei nele na venda disso aqui, e tá dando certo. Então, eu falei, vou dar um voto de confiança pra esse meu vendedor. E aí, eu peguei, pessoal, esse aqui. Tá bom, pessoal? O vídeo tá acabando, eu vou ter que encerrar, e depois eu falo dessa novidade pra vocês no próximo vídeo. Mas eu tô super feliz com essa nova... Novo investimento. Pessoal, é isso. O videozinho de hoje é esse. Fiquem com Deus. Um grande beijo a todos. Curtem, compartilhem. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.